operadora vec entrei no aplicativo demorou quase 6 minutos para reconhecer o chip e botar na operadora é moda avião e aqui está ensinando como como ativar a internet nela configuração da apn siga todos os passos siga todos os passos siga todos os passos para a configuração internet aba as configurações e clique em rede móvel tá vendo aí está ensinando agora clique em nome dos pontos de acesso lá tá vendo aí tem que botar nome vcpn085 aí é deixar sempre o home ativado deu vou ativar aqui depois eu faço outro vídeo vendo como é que funciona a internet desse chip para ver se vai ser furada se não vai ser furada se vai ser 50 reais jogado fora vamos ver obrigado a todos até mais logo